Repetitiva. Deprimente. Se calhar não me chegou aos ouvidos, mas dos que me chegaram aos ouvidos é que eu era homossexual, quer dizer, não era nenhum crime, mas por acaso na altura eu era casado, fazia-me a impressão de estupidez, que é o meu conjunto das duas coisas. Pessoas mal lido, quase em qualquer lado deviam cumprir seis meses de trabalhos forçados. Impaciência. Eu pelo menos tenho um lado noturno, não sei se é o mesmo que um lado sombra, mas eu sou um escritor noturno, mas eu acho que tenho que ter pelo menos uma atenção ao lado sombra das coisas e das pessoas, isso tenho. Dado avião, não sei se é estranho, mas essa tenho com certeza, tremores de terra e répteis. Não. Ainda não o tive, francamente. Embora, há algumas pessoas que às vezes mereciam, mas ainda não o tive. Verdadeiro, real, de pensar, vou a casa buscar o machado e corto-lhe o pescoço, não. O poema sobre o meu pai eu gosto muito, o porquê, porque os outros têm medo e tu não. E vai por aí fora. Gosto muito porque acho que é uma grandessíssima declaração de amor e uma grande homenagem a uma pessoa com coragem num país onde, numa época onde não havia muita gente. Eu acho que a coragem está diluída hoje em dia em doses como anestésicos, está anestesiada, está substituída por outras coisas. Nós não somos um país de gente corajosa, não é o que definem os portugueses. Temos outras qualidades, essa não temos. Se não foi, devia ter sido.